Bom dia! Edição da Cor do Dinheiro do dia 5 de setembro do ano da Graça de 2022. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, todas as manhãs estou aqui para analisar a economia e a política nacionais, mais economia. E também tudo aquilo que se passa lá fora que nos diz respeito a nós, ok? Antes de irmos ao programa de hoje, apenas alguns reminders. O primeiro para dizer que o Think Tank desta semana vai ter lugar amanhã, às 18 horas. Portanto, regressamos ao horário normal. Em segundo lugar, alertar que quinta-feira vai ser um dia fora do comum, porque o BCE vai reunir nesse dia e vai mesmo aumentar as taxas de juros. A questão é saber quanto. E fica já marcado uma edição especial, às 15 horas, a segunda edição do Pé de Meia, portanto, finanças pessoais, para analisar isto. Com gráficos, números, você depois logo vai ver. Portanto, vai ser com muita probabilidade pelas 15 horas de quinta-feira. Bom, antes de irmos também ao programa de hoje, quero só recordar que este canal tem uma parceria com o Prozis e, portanto, quando for fazer compras ao site, ali na saída escreve Camilo e tem logo um desconto de 10%. Já agora, quero também agradecer àquelas agentes do Funchal, que me recebem sempre muito bem quando lá vou, porque foi aquilo que aconteceu este fim de semana. Bem, vamos começar por onde? Como sempre, pelo período antes da ordem do dia. Eu hoje ia começar pelo professor Marcelo e pelas suas análises barras sugestões ao governo para atuar de imediato em matéria de apoios para minimizar as perdas nas famílias resultantes do disparo dos preços. Se tivermos tempo, analisarei isso no fim. Se não tivermos tempo, ficará para amanhã. E porquê? Porque hoje, entre ontem à noite e hoje, houve uma série de alterações. Eu já lá vou. Em primeiro lugar, período de sordem do dia. Soube ontem à noite e já havia hoje refletido em alguns jornais que as Forças Armadas Angolanas entraram em, aspas, prontidão combativa elevada. Eu não tinha percebido porquê e, admitindo a minha ignorância, fui tentar encontrar a justificação noticiosa para prontidão combativa elevada. O que é que isto quer dizer? Que alguém que dirige e que está no poder, que dirige o país e que está no poder, o presidente João Lourenço, colocou as Forças Armadas numa situação em que podem responder rapidamente em situações de combate. Bom, fui à procura de inimigos externos de Angola que pudessem estar a pôr em causa a integridade territorial angolana e não a encontrei. Depois dei-te uma notícia de que o Tribunal Constitucional angolano, repare, o Tribunal Constitucional, aceitou a tal, como é que se diz, o tal pedido da UNITA, para não utilizar termos jurídicos, para analisar o que se passou com as eleições, com o processo eleitoral. Bom, se a razão da prontidão combativa elevada é esta, todos nós temos de ficar preocupados. Porque quando um Tribunal Constitucional, que é aquilo que manda sobre estas decisões, sobre as leis, num país, toma uma decisão destas, isto significa democracia a funcionar. Ora, democracia a funcionar não é compatível com prontidão combativa elevada, acho eu. Mas, já agora, se se receia algum nível de desordem social e pública, quem tem de intervir é a polícia, não é as Forças Armadas. Portanto, eu acho que Angola não ganhou nada, nem ganha nada com estas coisas, até pela mensagem que passa para o exterior, nomeadamente para a comunidade que investe. Ponto seguinte, você recorda-se quando Fernando Medina foi buscar Sérgio Figueiredo para aquele cargo no Ministério das Finanças, que não se concretizou, como sabe, uma das coisas que disse era que aquilo era uma necessidade específica. Daí a razão de contratar Sérgio Figueiredo e não utilizar os serviços da Planap, que já de si é um aborto. Mas, pronto, nas últimas oito dias percebemos que esta necessidade específica de Fernando Medina desapareceu. Em que é que ficamos? Responde a você. Antes que eu perca aqui também as tribeiras logo de manhã e no início do programa. Ponto seguinte, a Alemanha, ou melhor, o Chancellor Scholz, a borrar a pintura. O que é que eu quero dizer? Nas últimas duas semanas elogiei o discurso do Ministro da Economia alemão verde, o Sr. Robert Habeck, que dizia que não fazia sentido estar a criar impostos extraordinários sobre os lucros das empresas. Mas, decisão certadíssima. Ontem, o espectador alertou-me, que eu, quando estive no Funchal, estive a trabalhar e, portanto, não tive assim muito tempo para estar a dedicar-te só a notícias. O espectador alertou-me que o Chancellor Scholz terá dito exatamente o contrário. Eu fui ver e é a verdade. O Chancellor Scholz criou um programa de apoio à economia alemã, o terceiro pacote, 105 mil milhões de euros, e uma parte do financiamento desse pacote vai ser retirado às empresas. Eu suspeito que não vai ser muito, mas isto não é bom. O Ministro da Economia a dizer uma coisa e o Socialista, depois, no Governo, a impor uma decisão destas. Não é bom e eu acho que a Alemanha vai perceber isso rapidamente. Ponto seguinte, os comentadores e o mau hábito não citar o original. Eu vou-lhes explicar o que é que se passa. Ontem estava eu a fazer outras coisas, que às vezes não tenho tempo para estar a ver os comentadores de domingo à noite nas televisões e houve vários espectadores da CMTV e do programa da manhã que me alertaram, vá lá ver o Paulo Portas e depois a seguir vá lá ver o Marques Mendes porque há ali assuntos que estão a ser tratados que você tratou durante a semana. Isto não me faz qualquer espécie, não me traz qualquer problema. Pelo contrário, eu não tenho exclusivo do pensamento nem da análise, graças ao Nosso Senhor Jesus Cristo. E fico muito contente de saber que as pessoas tratam os assuntos que nós tratamos aqui. Alguns deles até quase com carácter de exclusividade. Por exemplo, um deles, a história da análise do PMI Index, que foi uma coisa que o Paulo Portas citou, nós tratamos aqui, eu não vi mais ninguém tratar no universo dos comentadores. Mas enfim, eu não fico nada preocupado com isso, pelo contrário, é motivo de orgulho perceber que os temas que estão aqui tratados são tratados por duas luminárias do documentariado nacional. E eu digo luminárias sem qualquer urnino. Mas quando estava, quando fui alertado pelos espectadores por causa do documentário do Luís Marques Mendes, houve um que me chamou a atenção para uma coisa, que foi que o doutor Marques Mendes, ao analisar as medidas que vão ser adotadas, terá falado numa questão, que eu lhe vou falar aqui, que tem a ver com porque é que o Governo não dá ajudas fiscais a quem detém imóveis para arrendamento. Aqui já fico incomodado. E fico incomodado porquê? Porque na semana passada não houve um analista, mas um analista, que tivesse pegado neste assunto. Eu o peguei nele. Está escarrapachado no artigo diário do Jornal de Negócios, de sexta-feira. E eu na sexta-feira nem sequer o tratei aqui com detalhe, até porque já tinha sido tratado no Jornal de Negócios. Ora bem, eu não fico incomodado para as pessoas falarem de assuntos como digo que falei aqui. Alguns deles porque são coisa geral, portanto toda a gente pega neles. Podemos pegar neles de uma maneira ou de outra. Mas já agora vou-lhe mostrar o artigo em causa, que é este que está aqui. Baixem os impostos das rendas. Está ao contrário, eu peço desculpa, mas isto é o artigo de sexta-feira no Jornal de Negócios. Baixem, aliás, é o artigo de 1 de setembro, no Jornal de Negócios. Baixem os impostos das rendas. O que é que eu digo neste artigo? Se o governo quer pôr os senhorios a fazer segurança social, que foi um tema que falei aqui na sexta-feira, então, dê-lhes uma compensação. E o artigo cita expressamente, baixem os impostos das rendas de 28% para 15%. E isto compensará os senhorios. Bom, no comentário do Dr. Marques Mendes, este assunto foi tratado. Não foi tratado com este detalhe. Mas reparem uma coisa. Esta parte, se os outros assuntos não me incomodam nada, este incomoda. Porque fui o único analista a tratar disto na semana passada. Portanto, a ideia esteve aqui, na Cor do Dinheiro, tanto no Jornal de Negócios, como no comentário diário aqui da manhã. Aliás, e também na CMTV. Portanto, não acho muita piada. Eu, quando falo aqui do Dr. Marques Mendes, cito o Dr. Marques Mendes. Quando falo do Dr. Paulo Portas, cito o Dr. Paulo Portas. E os jornais, a mesma coisa. E quando não saio, digo não sei onde é que saiu. Portanto, não fica muito bem estar a buscar ideias originais, digo eu, de comentadores, e não dizer a fonte. Portanto, isto é um recado para a malta do Dr. Marques Mendes. Eu até acredito que não foi ele que fez isto deliberadamente. Se calhar alguém superou, mas convinha que ele avisasse quem superou que alguém já tinha tocado no assunto. Repito, não é falar sobre inflação, inflação subjacente. Outra, como falou o Dr. Paulo Portas, todo biscareta sabe isso, não é? Pode comentar melhor ou pior, mas todo biscareta sabe isso. Agora, e mais no PMI, Index, não sei quantos. Agora, citar ideias originais, ninguém, repito, ninguém tratou disto na semana passada, e não referi a fonte, eu já isso que é, acho que isso é feio. Mas pronto, fica aqui a nota. Bom, vamos aos temas de hoje. Houve espectadores muito atentos que me disseram assim, você não viu aquela vereadora da Câmara Municipal de Braga? Aqui está a careta desta senhora, segundo o jornal do domínio, o diário do domínio. É esta senhora. Aqui reparem, como ela é jovenzinha, e reparem no tamanho da testa dela. Estão ali pelo menos cinco dedos de testa. Mas parece que esta senhora que está pelo nome de Bárbara Seco, não sei o quê, deixa-me lá ver como é que ela se chama, Bárbara Seco de Barros, que é vereadora na Câmara Municipal de Braga, disse a propósito da morte o Sr. Gorbachev. A primeira coisa que vou fazer é, ao chegar à festa do Havante, que teve lugar este fim de semana, que eu já lá vou, na sexta-feira, é brindar à morte do Gorbi. Sim, desse vosso amigo do peito. Felizmente continuamos a manter amizades diferentes. Bom, isto merece um comentário, obviamente. E o comentário é, provavelmente, aqueles cinco dedos de testa que a senhora tem não servem para nada, porque, pelos vistos, ali dentro não há nada. A não ser termos que eu prefiro não utilizar aqui, não posso utilizar aqui. Em segundo lugar é ver uma criatura tão jovem com uma cabeça de geronte. Eu sei que o meu amigo Pedro Moura Reis, que costuma comentar aqui as minhas coisas, não gosta que eu as chame gerontologia. Mas isto aqui está em tomar-me irónica, porque a minha vontade é chamar outra coisa, mas eu não posso chamar, senão seria banido aqui nas redes sociais e seria acusado de insulto à pessoa em casa. Portanto, repare, uma mila nova, mas, pelos vistos, tem uma cabeça de geronte, não é? Porque vem dizer aqui uma coisa destas. Bem, para já é uma questão de urbanidade. Não se faz isto, não se fala disto, não se insulta às pessoas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, já que ela é assim, não é? Eu tenho um desafio para agentes de Braga. Vão mesmo votar nesta senhora nas próximas eleições? É que eu acho que uma senhora destas, com este tipo, não é por ser senhora, é que se fosse senhora era a mesma coisa. É que uma pessoa destas merece estar no olho da rua, não merece ter representatividade popular numa instituição chamada autarquia, não é? Câmara Municipal de Braga. Acho eu, portanto, agentes de Braga, que são muito sensatas, eu conheço-os muito bem, e pá, ponho esta senhora na rua da próxima vez, porque isto não é coisa que se diga. Acho eu. Bom, segundo ponto, a festa do Avante, precisamente. Também, espectadores que me alertaram. Augusto, muito obrigado pelo alerta. Eu estive um bocado ocupado no fim de semana com a festa, andei também entre viagens, como sabe, hoje em dia viagens, a viajar, a portos, é uma chetice, e a gente perde muito tempo e muita paciência. E não me apercebi de certas coisas. Mas uma das coisas que me avisaram, vá lá ver o que aconteceu com a festa do Avante. E eu fui ver. E atendam-se inferior a épocas anteriores. Faltava a chama, faltou o assunto. E depois a coisa da guerra na Ucrânia. A guerra da Ucrânia, acho eu, vai ser mais um prego e grande no caixão do PCP. Repare, o PCP já vinha em declínio. Fez uma borrada monumental nas últimas eleições. Provocou a queda do governo. Levou-o com uma penalização severa. Eles e o Bloco de Esquerda. E a malta não percebe, e continua a não perceber o erro, aliás, o melhor sinal é esta da senhora que está aqui, esta tonta da Bárbara Seca de Barros, não é? Não percebem os ventos da história. Continua aquela história da festa do Avente. Oh, meus amigos, transformem a festa do Avente num acontecimento de música ou arte, mais nada, porque não vale rigorosamente mais nada. Não vale um caracol aquilo, não é? Para estar a fazer discurso de Jerónimo, que está gasto, velhíssimo, não é? Por ser da reforma, sobre estas coisas. E a apostar-me na ideia de que querem acabar com a guerra, favorecendo a porcaria da invasão da Ucrânia pela Rússia, epá, isto vai correr mal, não é? Como se viu, aliás, com a festa do Avente. Portanto, se a malta do PCP quer continuar a chafurdar no desastre, continua. A malta deste lado vai se rir. Mas pronto. Mais um sinal de que o PCP está em sério declínio aquilo que aconteceu na festa do Avente. Agora podem insultar à vontade. Como sabem, isto é pele de casca de... melão de casca de carvalho. Assim é que é. Portanto, podem insultar à vontade. Bom, então vamos aos temas principais de hoje. Eipá, vem aí uma chuva de milhões. Primeiro, 2 mil milhões de euros. Total. Hoje de manhã já se falou, aliás, como se percebeu, isto vai às pinguinhas para a comunicação social. Uma manchetezinha aqui, uma manchetezona acolá, um sopro, assim para os comentaristas do regime e outros. E, portanto, a malta vai enchendo a boca do povoleu ou da populaça com notícias bombásticas. Bom, então vamos lá ver. Que áreas é que vão ser abrangidas? Social. Já sabemos. Com destaque, segundo eu ouvi hoje de manhã, na rádio Renascença. Eu digo sempre Renascença. Sabem cá? Rádio Renascença. Há várias perguntas. Porquê que diz Renascença? Porque eu também vivi em certas zonas do país onde se falasse. E, portanto, é a minha homenagem às zonas onde eu cresci. Rádio Renascença. Ouvi hoje de manhã que as ajudas para os reformados vão ser de 300 milhões de euros. Bom, e também já ouvi comentadores encartados esta manhã dizerem assim, opa, o governo vai compensar totalmente a quebra de poder de compra dos reformados com este aumento. Bem, eu acho que a malta não está a fazer contas. Acho sinceramente. Vai haver uma compensação? Vai. Isto vai compensar totalmente a perda de poder de compra por causa da inflação? Não vai. Já agora, porque depois fui instado pelos espectadores a ver o comentário do Amarques Mendes, dei por uma certa altura no comentário dele nesta matéria a dizer assim, não, o governo devia compensar os reformados porque não são os reformados que provocam a inflação. Bailha-me Deus. Peraí. Então, eu sei que os reformados não são responsáveis pelo consumo, pelo aumento dos preços relacionados com a guerra da Ucrânia, nomeadamente de energia e alimentação. Mas, espera aí, quantos reformados é que são e receptores de prestações sociais? 3 milhões e 500 mil. Então, o consumo desta malta não conta para a subida de preços? Não sei, eu sequer não percebo nada de economia. Digo eu. Se calhar acho estúpido. Mas, pronto, não se pode fazer afirmações destas, acho eu. Portanto, há uma coisa que as pessoas podem meter na cabeça. Quando os preços aumentam por pressão da procura, isto é, quando há mais dinheiro em circulação do que o produto disponível, os preços sobem. Ora, é isto que a gente quer eternizar? Não pode ser. A inflação é uma correção entre aquilo que é a procura e a oferta de produtos. Portanto, os preços sobem. Ora, não se pode compensar integralmente a perda de salário. Nem de reformas. Porque senão estamos a eternizar o comportamento dos preços, da subida de preços. Capiche? Bom, segundo ponto, energia. Fala-se não sei quantos, mas compensações e o governo também está aqui à espera do que vai ser decidido nesta sexta-feira, não é em Bruxelas, é na República Checa, em matéria de energia. Portanto, aqui não podemos falar muito. Esta parte vai esperar um bocadinho. Bom, rendas. Eu acho que aqui vem um grande disparate. E volto a dizer, os senhorios não são segurança social. O governo é que é. O Estado é que tem. O Estado recebe TSU, Taxa Social Única. Portanto, pode fazer isto. Os senhorios não recebem Taxa Social Única. Não têm de ser de segurança social. Assim como as pessoas que arrendam casas pagam aumentos de preços para o mercado, têm de pagar aumentos de preços nas rendas. Não há solução aqui. Mas, se o governo quer fazer alguma coisa, ajuda diretamente as pessoas. É a minha tese há muito tempo. Portanto, e quando não quiser fazer isso, baixa os impostos a quem arrenda casas. É a teoria da cor do dinheiro. Não se esqueça. Ouvi o primeiro aqui. Pode ouvir no outro sítio. Ouvi que todos os sítios citassem a cor do dinheiro. Não fazem. Azar. Desonestidade intelectual. Ou distração, se quer. Distração. Bom, impostos. Vai haver também mexidas no teclado de DRS. Bom, o que é que eu lhe quero dizer? Não vale a pena estarmos a especular no que é que vai ser a ajudinha aqui, a ajudinha ali, se vai compensar mais uma décima... Who the fuck cares? Não é isso que interessa. O que interessa é o médio prazo. Bom, este pacote é para quanto tempo? Segundo, qual é mesmo o total? 2 mil milhões? E o governo vai executar esses 2 mil... Desculpe, agora fugiu-me a boca para o risco. Vou repetir. O governo vai mesmo executar esse dinheiro que vai dizer que vai gastar? Ó, vamos ao passado. Ok? Antes da pandemia, vamos gastar aqui mais uma linha de crédito ali. Está previsto uma toção orçamental. Depois havia cativações. Depois as linhas de crédito não eram executadas. Na totalidade. Mais, durante a pandemia, os apoios são estes e depois, no dia seguinte, eram outros. E depois, no dia seguinte, eram ainda outros. E depois a gente ia ver e não se executou. Isto é o modus operandi do governo. Ou melhor, de António Costa. Pergunta. Pergunta. Como se estagaliza. O estequeré? Você acredita? Eu não acredito. De maneira nenhuma. Portanto, o que eu vou pedir é à comunidade da comunicação social para estar muito atenta no pós. Não é? Eu faço e eu aconteço o que vai acontecer hoje. O que interessa é o que se vai passar. e eu os vou esperar para ver se nos próximos meses nós vamos ter confirmação de tudo aquilo que o governo vai dizer hoje que vai fazer. Ok? Fiquei feito este desafio. Bem, deixe-me só pegar um exemplo concreto. Porque ouço muita gente dizer e ouvi o PSD dizer este fim de semana outra vez, baixem o IVA de energia. Eu sou contra. Contra. Eu sou contra. E vou repetir isto desde janeiro, desde fevereiro deste ano. Eu sou contra. Eu compreendo, acho que a proposta do PSD e repetida este fim de semana pelo Joaquim Miranda Sarmento diz isto é temporário. Baixar o IVA da energia é temporário. Eu não concordo. Não pode haver baixa do IVA. Porquê? Porque o IVA é cego. Abranje-se toda a gente. Ora, quem é rico precisa de uma baixa do IVA por causa do preço de energia? Não pode ser. Quem é muito pobre precisa. E é aí que tem que atuar o efeito da segurança social. O problema é que o governo não os tem no sítio para dizer isto. O senhor primeiro-ministro não os tem no sítio como teve o senhor Marron para dizer nós já estamos no momento do fim da abundância. Mas, como os preços estão muito elevados você não pode manter a procura que é o que acontece se não se baixar o IVA. Nós temos de aprender a poupar e temos de aprender a racionalizar o uso da energia. Foi isso que baixou a intensidade energética das últimas décadas. Percebe? Portanto, estar a fazer isto é um erro. Quem pode pagar tem que pagar quem não pode pagar é que tem que ser ajudado e é de forma temporária que depois não virem dizer que eu apoio o subsídio a dependência. Portanto, não faz sentido baixar o IVA o governo tendo gastado o dinheiro de outra forma e apoiar quem precise. Bom, já agora é isso. Você já reparou nas últimas... Eu hei de voltar a este tempo. Já reparou o número de setores e de lobbies que já veio dizendo eu não aguento uma ajuda aqui... Mas de onde é que vêm as ajudas? As ajudas vêm do bolso dos outros. Percebe? Você vai ver que vão descobrir, eu descobri muito rapidamente em Portugal que a tal história da baixa da energia por causa do Topelgas não é? Espanhol que esta rapaziada aqui de forma tonta foi atrás vai custar aos outros e não é os outros não é o nosso Senhor Jesus Cristo percebe? Não é os americanos é nós. Aliás, a França não importa a energia da Península Ibérica ou seja, os consumidores da Península Ibérica estão a subsidiar a energia à França. Isto é uma coisa que para dá aos céus. Bom, mas a malta está distraída em Portugal está distraída inclusive a comunicação social. Bem, só mais um ponto antes de irmos à necessidade de verão do PSD. O Governo diz que vai gastar 2 mil milhões de euros. Eu deixo-lhe só uma pergunta. Eu sei que a receita fiscal neste momento é 3,5 mil milhões de euros acima do que o Governo havia previsto. Mas espera aí, nós podemos gastar 2 mil milhões de euros? Eu acho que não. Amanhã vou-lhe dizer porquê. Mas faça este trocinho. Sabe o que é que vai acontecer no próximo ano com a economia? Ah, só uma coisa. Já começa a haver Portugal a gente a falar em inflação, em recessão. Há quanto tempo é que você ouve aqui na Cora do Dinheiro? Pois é. Está a ver? A gente pode gastar esta massa. A gente precisa urgentemente reduzir dívida pública. Mas é à séria. Não é um ponto percentual do PIB. São 10 pontos percentuais do PIB. Rapidamente. porque o que vem aí é feio. E a gente vai ficar na linha de fogo. Percebe? Bom, vamos só a necessidade do governo do PST. Olha, eu acho que o PST finalmente é a oposição. O Monte Negro sabe o que está a fazer. anunciou o pacote de ajudas sociais antes do governo. Tramou o governo logo. Porque o que vem aí agora como muito bem o Monte Negro disse no fim de semana agora é que vão reagir. Vão reagir em cima do que o PST disse. E mais, você vai ver que aquelas medidas são quase de calque daquilo que o PST anunciou. Aqui está de parabéns. Aliás, se alguma coisa eu posso ter do discurso este fim de semana de Monte Negro é bater palas. Só há uma coisa que não concordo. A baixa do IVA. E já agora para aqueles que dizem que eu sempre defendo aqui o PST. Olha, está a ver? A minha independência é de facto a minha área é a social democracia. Com pendeiro liberal. Mas quando eu tenho que criticar, critico. E portanto, esta medida do PST, PST eu vou criar. Vou muito criticar. Já agora só mais uma coisa. Eu vou deixar ficar aqui um link hoje sobre os blogs do FMI. Porque os blogs do FMI, o blog do FMI explica muito bem esta questão de não se pode baixar para todos. Alguém faça chegar isso ao Dr. Marcos Mendes. Está bem? E já agora ao Paulo Porto. Porque comentarem estas coisas, comentarem ouvindo quem sabe disto. Ok? Pronto. Fica só isto de pedido. Chegámos ao final da conversa de hoje. Quero agradecer às 6.400 pessoas que estão em direto. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Já sabe porquê? Aquilo que houve aqui não houve mesmo em mais lado nenhum. E porquê? Porque aqui a malta tem-nos no sítio. Olha, tenha um grande dia. eu voltarei aqui amanhã às 8 da manhã para lhe atesanar o juízo. Muito obrigado. 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 Obrigado.